Olá, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Fabrício Aita, vou trabalhar com vocês então nessa super revisão aqui as questões que envolvem o direito constitucional. A gente vai trabalhar então a princípio com as questões que envolvem os princípios fundamentais, depois nós vamos tratar do artigo 5º da Constituição Federal em que a gente vai abordar as questões relativas aos direitos e garantias individuais e coletivos, direitos e deveres individuais e coletivos, depois nós vamos estar tratando das questões da organização política administrativa, depois nós vamos trabalhar com alguma coisa ainda de Forças Armadas e Segurança Pública a título então de revisão. O que nós precisamos a começar sobre os princípios fundamentais? Olha só, o estudo dos princípios fundamentais abrange basicamente falarmos sobre princípios fundamentais. Nós vamos estudar aquilo que aparece no artigo 1º, aquilo que nós temos no artigo 2º, no artigo 3º e no artigo 4º da Constituição Federal. No que se refere ao artigo 1º, a gente encontra aqueles que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. No artigo 2º do Brasil. No artigo 2º nós vamos encontrar as questões sobre a separação dos poderes. E no artigo 3º e 4º, os objetivos fundamentais, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e os princípios das relações internacionais. Então, tudo aquilo que nós encontramos do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal são princípios fundamentais. Ou seja, os fundamentos são princípios fundamentais, os objetivos fundamentais são princípios fundamentais. As questões relacionadas na separação dos poderes, os princípios das relações internacionais são princípios fundamentais. Se nós formos abrir o artigo 1º, o que diz o artigo 1º? República Federativa do Brasil formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Vejam, a República Federativa do Brasil formada, e aqui é importante, olha só, formada pela letra minúscula União Indissolúvel 12. Aqui eu chamo a atenção de vocês. Por que letra minúscula? Porque quando a gente fala de União no artigo 1º, nós não estamos falando da organização político-administrativa. União do artigo 1º é a referência ao princípio federativo. União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. Observem que não aparece, que não aparece no artigo 1º, qualquer referência, no artigo 1º não aparece, qualquer referência às questões relacionadas à organização político-administrativa. União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal. É errado afirmar que a República Federativa do Brasil formada pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Por quê? Porque a República Federativa do Brasil, ela tem como organização político-administrativa, aí sim, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Então, cuidado, sempre que nós estivermos falando de União como ente da federação, é União com letra maiúscula. União indissolúvel é letra minúscula. A República Federativa do Brasil formada pela União indissolúvel, ou seja, uma federação, a União indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal constitui-se como Estado Democrático de Direito, isso é uma característica, esse é o nosso regime de Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos explícitos o quê? A soberania é um fundamento explícito, a cidadania é outro fundamento explícito, a dignidade da pessoa humana, os valores, os valores sociais, tanto do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, aqui nós temos os fundamentos explícitos da República Federativa do Brasil. E se nós, do artigo 1º, já fizermos referência ao parágrafo único, nós temos que lembrar que todo poder emana do povo, todo poder emana do povo que o exercerá por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Quando a gente fala que todo poder emana do povo, a gente estabelece aqui aquele que venha a ser o titular do próprio poder constituinte. Todo poder emana do povo que o exerce por meio dos seus representantes eleitos. Logo, uma referência também aí a uma democracia representativa. Isso, então, fundamento. No que diz respeito à separação dos poderes, nós não temos muito o que chamar a atenção para a questão de prova, por quê? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, o legislativo e o poder judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o poder executivo, legislativo e judiciário. E aí nós já passamos para os objetivos fundamentais. Vejam que todos os objetivos fundamentais, eles vêm anunciados por verbos. Nós temos como objetivos fundamentais os apresentados a partir de verbos. E essa até é uma diferença em relação aos fundamentos. Os fundamentos vêm como a base do Estado, como a base da República Federativa do Brasil e os objetivos, aquelas metas, aqueles fins sociais do Estado. Nós temos lá como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, observem, erradicar, erradicar é acabar, é por fim, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, o último objetivo que é promover o bem de todos. Então, observem que os objetivos fundamentais, eles vêm todos anunciados por verbos. Construir, garantir, erradicar e reduzir e promover. Lembre-se, especialmente, erradicar o quê? Erradicar a pobreza e erradicar a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades. Mas não é erradicar as desigualdades. As desigualdades, nós vamos reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, fundamento, objetivo e os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Desses princípios, eu vou pedir, claro, todos eles são importantes. Nós temos ali os incisos do artigo 4, que estabelecem quais são esses princípios. Os senhores vão buscar na Constituição e vão fechar eles, mas não esqueçam que, como fundamento da República Federativa do Brasil, nós temos a dignidade da pessoa humana. E, como princípio das relações internacionais, no artigo 4º, inciso 2, nós temos a prevalência dos direitos humanos, prevalência dos direitos humanos, não se confunde com a dignidade da pessoa humana. Então, se eu tiver que marcar uma questão de prova, como fundamento, dignidade da pessoa humana, com o princípio das relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. Claro que nós temos independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E, por fim, não esqueçam só de fechar com o PESC à integração. O que é o PESC à integração? Vejam que a República Federativa do Brasil, ela buscará a integração política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina. Então, PESC à integração. O que nós temos que chamar a atenção de vocês? Artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, fechamos aqui aqueles que são os princípios fundamentais. Fechou princípios fundamentais, a gente passa a falar dos direitos e deveres, direitos e deveres individuais, individuais e coletivos. Artigo 5º da Constituição Federal. E aqui nós temos no artigo 5º da Constituição uma referência estabelecida de que forma? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros, aqui vale a pena lembrar, e estrangeiros brasileiros e estrangeiros residentes no país. Agora, residência para o direito constitucional significa garantir para os brasileiros e estrangeiros que estiverem no território nacional a inviolabilidade do direito à vida. A inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. De modo que, quando a gente fala do artigo 5º da Constituição, nós estamos falando da inviolabilidade do direito a esses cinco blocos de direito que, nos incisos do artigo 5º, a gente vai estar tratando. O direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Vejam, no que diz respeito à inviolabilidade do direito à vida, tanto a proteção para a vida intrauterina, como a proteção para a vida, para permanecer vivo. Tanto é que a nossa Constituição diz que será vedada a pena de morte, se eu vou buscar lá no inciso que trata das penas que são proibidas, é proibida a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Então, guerra declarada pelo presidente da República. Então, a gente protege a vida, a gente também protege a vida com dignidade, tanto é que se você observar o artigo 5º, no inciso 3, a gente encontra ali uma referência de que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, isso está relacionado ao direito à vida e a própria proibição no que diz respeito à garantia à vida intrauterina. Então, o direito à vida vem protegido no artigo 5º. O direito à liberdade, da mesma forma, seja sob ponto de vista da liberdade em sentido geral, o artigo 5º, inciso 2, diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei. Logo, nós temos a liberdade ampla para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, diferente do que acontece, por exemplo, com a administração pública, que atende também ao princípio da legalidade, mas que para a administração pública a legalidade é completamente diferente. Para a administração pública a legalidade está relacionada em fazer o que a lei determina para os particulares, e é isso que nós estamos falando aqui, liberdade vem do artigo 5º, inciso 2, que também é apontado como a questão da própria legalidade entre os particulares, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude da lei. Também lembrar que a liberdade aparece sob vários aspectos no artigo 5º, por exemplo, no inciso 4, liberdade de manifestação de pensamento, no inciso 6, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade para o exercício de cultos religiosos, se nós formos avançando no inciso 9, liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, se nós formos adiante, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, liberdade de associação, vejam, é vasto campo da liberdade. No que diz respeito à igualdade, a gente lembra da igualdade, tanto no que diz respeito à primeira parte do artigo 5º caput, todos são iguais perante a lei, essa igualdade perante a lei é uma igualdade formal, então formalmente perante a lei todos são iguais e é por isso que a nossa Constituição se diferencia na medida que ela diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes, entre aspas, que estiverem no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade e olha aqui, direito à igualdade. O direito à igualdade é outra situação. Por quê? Porque aqui direito à igualdade corresponde à igualdade em sentido material. E o que é a igualdade em sentido material? Igualdade em sentido material é justamente a igualdade que nos permite tratar iguais aqueles que são iguais e tratar de forma diferente aqueles que são diferentes. Por isso que nós podemos reforçar, no que diz respeito à igualdade, o próprio artigo 5º inciso 1, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e vejam, nos termos da Constituição, ou seja, é possível tratar homens e mulheres de forma diferente, porque essa é a ideia de direito à igualdade. Tratar igual quem é igual e diferente quem é diferente. Segurança. Aqui eu chamo a atenção de vocês. No artigo 5º, quando a gente fala de segurança, nós não estamos falando de segurança pública. Segurança pública, inclusive, é um direito social. No artigo 5º, nós estamos falando de segurança, sob o ponto de vista da segurança jurídica. E o melhor exemplo para a segurança jurídica é buscar o artigo 5º no inciso 36, que estabelece que a lei não prejudicará, não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Não pela ordem. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. A segurança jurídica é em relação ao Estado. E isso tudo aqui, na verdade, tem a ver com a essência do artigo 5º, que é de proteção contra ou frente contra o Estado. O artigo 5º, ele estabelece questões relacionadas àquilo que o Estado não deve fazer. Propriedade, a partir do artigo 5º, inciso 22, nós vamos falar mais sobre propriedade. Vejam que a gente aqui já tratou do artigo 5º, 1, 2, 3, tratamos do inciso 4 rapidamente, eu vou melhorar aqui, especialmente para chamar a atenção de vocês para o quê? No que diz respeito ao fato de que é livre, olha só, livre a manifestação do pensamento, vale a pena lembrar que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, não é absolutamente livre a manifestação do pensamento. É livre a manifestação do pensamento, mas é proibido o anonimato. E também o inciso 5 estabelece que é assegurado, olha só, direito de resposta, é assegurado o direito de resposta, sendo o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e é assegurado um direito de resposta proporcional ao agravo. O que significa direito de resposta proporcional ao agravo? O direito de resposta deve ter a mesma proporção da eventual manifestação de pensamento. Então, se eu tenho uma manifestação de pensamento na TV, às 20 horas durante 5 minutos, o direito de resposta deve ser na TV, às 20 horas durante 5 minutos. E vejam que não é só o direito de resposta que é assegurado, porque além do direito de resposta, nós também temos o quê? Além de indenização, indenização pelo dano moral, pelo dano material e pelo dano à imagem. Então, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização pelo dano moral, material e à imagem. No que diz respeito aos incisos 6 e 7, não tenho o que chamar a atenção de vocês. O inciso 6, liberdade de consciência, liberdade de crença, é assegurado proteção ao livre exercício dos cultos religiosos e, na forma da lei, proteção ao local de culto e às suas liturgias. O inciso 7, vale a pena a gente lembrar, que estabelece o inciso 7 que, vejam, no que diz respeito às instituições civis e militares de internação coletiva, nos termos da lei, é assegurado assistência religiosa nas instituições civis e militares de internação coletiva. Do inciso 8, esse vale a pena a gente fazer um destaque um pouquinho maior, porque o inciso 8 trata do nosso, ou a referência, ao imperativo de consciência. O que é o imperativo de consciência? É o motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política que alguém pode vir a invocar para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta e não poderá ser privado de direito se, invocando o imperativo de consciência, aceitar a prestação alternativa fixada por lei. Vejam que o imperativo de consciência é o motivo de, observem, crença religiosa é o motivo de convicção filosófica ou política filosófica ou política que alguém pode alegar para se eximir de uma obrigação legal a todos imposta. Por que eu chamo a atenção disso? Vejam, o que diz o inciso 8? Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se os invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei. Notem que essa referência aqui, a gente também vai ter lá no artigo 143, parágrafo 1º da Constituição Federal, quando a gente trata da obrigatoriedade do serviço militar e a gente vê que quem alegar o imperativo de consciência não pode ser privado de direito por não cumprir com, veja, claro, lembrando aqui na 143, parágrafo 1º, aquele que em tempo de paz alegar o imperativo de consciência, entendendo-se como tal, o motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, não será privado de direito, uma vez que a lei deverá estabelecer uma prestação alternativa para o serviço, para a atividade de caráter essencialmente militar. Então, se eu não quero prestar a atividade de caráter essencialmente militar por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, a lei deve prever uma prestação alternativa de modo que a pessoa não seja privada de direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Inciso 9, traz uma referência à liberdade de expressão, é livre a expressão da atividade, atividade, tanto atividade intelectual, atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente, sem qualquer possibilidade de censura ou licença, independentemente de censura ou licença. O que nós temos apenas que lembrar é existe a assegurada liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. E o que nós temos no inciso 10, que acaba por vezes restringindo a liberdade de expressão, o inciso 10 diz que é inviolável, são invioláveis a intimidade, é inviolável a vida privada, é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. sendo que em caso de violação, porque é inviolável, sendo em caso de violação, assegurado o direito à indenização, indenização pelo dano moral ou dano material. Pelo dano moral ou material. E aí fechamos o inciso 9, fechamos o inciso 10 e eu chamo a atenção de vocês para um outro ponto que vem a ser importante na nossa prova, que é a inviolabilidade do domicílio. Artigo 5º, inciso 11, estabelece a inviolabilidade da casa. Ao dizer o quê? Vamos ler aqui e vocês vão rever o artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, a casa é asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, tomem cuidado, porque por mais que a gente fale no inciso 10, desculpa, no inciso 11, de inviolabilidade da casa, em que é onde nós temos que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, nela ninguém poderá penetrar sem o consentimento do morador. Então, consentimento é consentimento do morador e não do proprietário. A casa é inviolável, nela ninguém poderá penetrar sem o consentimento do morador. Salvo, e aqui as exceções, salvo em caso de flagrante delito para prestar socorro ou em caso de desastre. Então, é possível entrar na casa da pessoa a qualquer hora, seja durante o dia ou durante a noite, durante o dia ou durante a noite, é possível entrar na casa da pessoa em caso de flagrante delito para prestar socorro ou em caso de desastre. E, além desses três casos, durante o dia apenas, durante o dia apenas, é possível também entrar na casa sem o consentimento do morador se houver uma determinação por determinação da autoridade judicial. Determinação judicial durante o dia. Então, durante o dia são quatro há situações que autorizam entrar na casa da pessoa sem o consentimento do morador durante o dia quatro, flagrante para prestar socorro em caso de desastre e por determinação judicial durante a noite. Três situações. Flagrante para prestar socorro ou em caso de desastre. É pouco provável que seja questionado dos senhores qual a diferença de noite e dia, mas noite é do pôr do sol ao nascer do sol, dia do nascer do sol ao pôr do sol. Também é usado o critério hora-relógio, dia das seis às dezoito, noite das dezoito até às seis. Lembre-se, por mais que a gente fale da inviolabilidade da casa, nós falamos do consentimento do morador. Então, casa não é só casa, mas também quarto de hotel é casa, quarto de motel é casa, quarto de hospital é casa também. Então, no que diz respeito à compreensão de casa, a compreensão deve ser em sentido amplo para aquela unidade habitacional que esteja sendo habitada. Fechamos o inciso 11, passamos para o inciso 12. No inciso 12, vale a pena lembrar, título de revisão, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, do sigilo de dados e da comunicação telefônica. Vejam que é inviolável, são invioláveis, invioláveis o sigilo da correspondência e da comunicação telegráfica, vírgula, de dados e das comunicações telefônicas. No que diz respeito a esse último caso, ou seja, sigilo de dados e das comunicações telefônicas, veja, isso é no último caso, salvo no último caso, o último caso é depois da vírgula, sigilo de dados e das comunicações telefônicas, dá para que se obtenha, ou é possível eventual interceptação telefônica, interceptação telefônica, então nós precisamos ter o quê? determinação judicial, que vem a partir da referência a ordem judicial, nas hipóteses, hipóteses, e na forma da lei, nas hipóteses e na forma da lei, para fins de investigação criminal, investigação criminal, investigação criminal ou instrução, ou instrução processual penal, de modo que o inciso 12, ele fala da possibilidade de violação do sigilo de dados e comunicações telefônicas, que é o que nós chamamos de interceptação telefônica, quando alguém, exemplo A, está conversando com B, para que o C, pensem no C como autoridade policial, para que a autoridade policial possa interceptar essa conversa, é necessário ordem judicial, nas hipóteses e na forma prevista em lei, para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Caso contrário, esta prova não está sendo obtida de forma lícita, e o artigo 5º, inciso 56, estabelece que não serão admitidas no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Ok? Fechamos aqui o inciso 11 e o inciso 12. O inciso 13 trata da liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, não tenho o que chamar a atenção de vocês, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Inciso 14, eu também não tenho o que chamar a atenção, é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo de fonte, tomem só cuidado no que diz respeito ao sigilo de fonte, é resguardado o sigilo de fonte quando necessário ao exercício profissional. Aí nós temos o inciso 15, o inciso 15, ele trata da liberdade de locomoção, observem que a liberdade de locomoção é assegurado na Constituição Federal, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo, nos termos da lei, qualquer pessoa entrar no território nacional, permanecer no território nacional ou dele sair portando os seus bens. Então, a liberdade de locomoção é para entrar, é para permanecer e em tempo, em tempo de paz, não só permanecer como locomover-se por todo o território nacional e a liberdade para sair do território nacional, sempre de acordo com a lei e portando, inclusive, os seus bens. Então, liberdade de locomoção, liberdade de reunião o o o Obrigado.